Bora, porque temos a bola rolando no balanço, meu garotinho, xiruriduli, xiruridulá. E o Itabaiana entra em campo logo mais 8 da noite, hein? Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tricolor da Serra, pelas imagens aqui, joga contra o Retro de Pernambuco, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. Qual é a situação do time? Com 20 pontos, o Itabaiana é o líder isolado do Grupo A, 4. E espera vencer para selar a classificação para a 2ª fase. Técnico Roberto Cavallo e o meio-campo Cleiton destacam a importância do jogo. Professor Cavallo, Cleiton, falem que a gente escuta. As expectativas são as melhores, né? Tivemos uma semana cheia de trabalho, corrigimos alguns erros aí que tivemos nos últimos jogos. Esse jogo é importante para a gente fazer mais 3 pontos dentro de casa. Não só isso, como o próximo também que vai ser dentro de casa. Então, o apoio da torcida é importantíssimo para que estejam junto com a gente até o final. E a gente ir juntos para mais uma vitória. Nós sabemos que vai ser um jogo totalmente equilibrado. Mas pelos trabalhos que foram feitos, temos certeza que vai ser um grande jogo. E nós vamos conseguir essa vitória que nos deixa mais tranquilos em termos de tabela. Pois é, pois é, professor. Mas o Tricolor tem um desfalque importante para a sequência da Série D. O clube anunciou a saída do Vitão, hein? O volante Vitão está no pinote, olha lá. Tem ali a mensagenzinha, pai e bola. E agradecemos os serviços prestados e tal coisa. O jogador de 29 anos recebeu uma proposta de um clube do exterior. E, portanto, não segue mais no Itabaiana. Vitão vinha sendo um dos destaques, hein? Do time da temporada. Vitão fez 30 jogos e marcou dois gols. Sucesso ao Vitão, gratidão pelo trabalho e vida que segue, hein, garotão? Beleza. Ah, o seguinte também. Quem também vai estar em ação hoje pela Série D é o jipão, o Sergipe. Logo mais às sete da noite, o Colorado enfrenta, encara o Petrolina. Pelas imagens aí, o treinamento. No estádio Paulo Coelho, no interior de Pernambuco. Com apenas oito pontos, o Sergipe é o último colocado do grupo. Mas ainda tem chances matemáticas e classificação. Para isso, precisa vencer ou vencer essa partida. Clássio contrário já vai estar eliminado. A gente está na maior torcida pelo Sergipe, nosso querido Timão. Maravilha, vai para cima que vai dar certo. 13 horas e 5. Já o grupo do Confiança se reapresenta hoje, depois desta outra derrota, desta feita para o Náutico, na última segunda-feira. O Dragão não vem bem na Série C, lamentavelmente, e agora ocupa 17ª posição com oito pontos. Ou seja, está completamente na zona de rebaixamento. Confiança precisa reagir urgentemente na competição. No domingo, a equipe recebe o Ipiranga, time gaúcho, time do Rio Grande do Sul, lá da capital gaúcha, Porto Alegre. Às sete da noite, na Arena Batistão, pela 12ª rodada. Alô, Dragão, vamos cuspir fogo para valer e reagir no campeonato, Confiança. E vale a vibração de toda a grande torcida, porque é nesse momento que a gente precisa da torcida. Hein, Confiança? Pensa a respeito.